Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Galo manda no jogo, a expulsão foi injusta do Patrick de Paula, a gente vai falar sobre isso. Estrela do Savarino brilhou e o Arana foi decisivo. O Galo segue líder do Campeonato Brasileiro. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! Não estranhe, eu estou aqui no Morumbi para acompanhar São Paulo e Grêmio, mas assisti Galo e Palmeiras, o grande jogo da rodada que valia a liderança, né? Ou a manutenção pelo Galo, ou o Palmeiras poderia retomar esse jogaço no Mineirão. O Abel Ferreira preservou alguns jogadores, o Atlético Mineiro, mesmo tendo uma partida importantíssima contra o River também no meio da semana que vem, não. Escalou força máxima. Uma dupla de zaga com o Júnior Alonso e o Natan Silva, o Mariano na direita, o Arana na esquerda, meio de campo com o Jair, o Tietê, o Nátio Fernandes que não vai poder jogar. O Galo está até tentando reverter a expulsão dele, mas em princípio não vai jogar contra o River. Na frente, Eduardo Vargas, Savarino e Hulk. Um senhor ataque. Do lado do Palmeiras, o Abel resolveu dar uma modificada no time, pensando nesse jogo de terça-feira, mas ainda assim um time bem competitivo, né? O Gustavo Gomes mantido na defesa ao lado do Felipe Melo. Ouso a dizer que foi um time até melhor do que jogou na semana passada. O Gabriel Menino na lateral direita. O Piqueires fazendo a sua estreia pelo lado esquerdo. Ele ficou um pouco mais, né? É um jogo muito complicado para a gente fazer qualquer análise sobre o Uruguai, mas eu acho até que ele se portou bem, com exceção de algumas falhas de cobertura, especialmente nos gols do Atlético. A gente vai falar sobre isso. Meio de campo com o Danilo, o Gustavo Scarpa e o Patrick de Paula. Meio campo muito interessante. E na frente correria. Gabriel Verão, Wesley e também o William Bigode. Só que nada do que o Abel planejou para o jogo funcionou, especialmente por conta da expulsão do Patrick a 35 minutos. A ideia, como sempre, era apostar numa transição rápida. Obviamente o Galo proporia o jogo, ficaria mais com a bola. E o Palmeiras estava focado em recuperar essa bola rapidamente e explorar os contra-ataques com esses jogadores muito rápidos pelos lados, como o Verão e o Wesley. O Palmeiras não conseguiu. Especialmente porque o Galo dominou as ações no meio de campo. Esse Nátio Fernandes é um jogadoraço. O Tietchan e o Jair fizeram uma circulação de bola e usando muito os lados do campo. Obviamente o Palmeiras se fechou, mas não conseguiu aquela bola de recuperação rápida para poder disparar no contra-ataque. O Galo também muito inteligente nessa marcação. E aí, consequentemente, depois da expulsão, obviamente o Galo teve mais espaços ainda. O Abel Ferreira ficou irritado, teve lá a sua terceira expulsão. Já tem 17 cartões no comando do Palmeiras. Mas nesse aspecto, não que a gente concorde com as reações exageradas do Abel, que são sempre constantes. Mas realmente o Patrick, a meu ver, foi mal expulso. E por que ele foi mal expulso? Por que deixaram ele ser expulso? Primeiro porque há um erro de avaliação do Bruno Arleu de Araújo, que está pitando o jogo. Porque o Patrick escorrega. Escorrega, não consegue segurar o embalo do seu escorregão e acaba acertando o Jair. Ele já tinha cartão amarelo e mesmo assim o Bruno Arleu de Araújo entendeu como um lance para um segundo amarelo. Que ocasiona a expulsão. Ah, mas por que o VAR não chamou? Porque se fosse uma expulsão direta, o VAR poderia dizer, não, peraí, dá uma olhada aqui, porque ele não teve a intenção, aquela coisa toda. Mas não foi o caso. Foi um segundo amarelo. E lance de amarelo, o VAR não pode interferir, mesmo que ocasione uma expulsão. Isso está no protocolo. Então, apesar do erro do árbitro de campo, o VAR não pode interceder. Isso é protocolo. Mas ele errou na sua avaliação, ele entendeu que o Patrick atropelou o Jair, quando na verdade ele não conseguiu segurar o seu corpo, que escorregou no gramado. Não fez nenhum sentido, ainda mais com uma consequência tão grave como a expulsão. Ele não teve a intenção. Ah, mas sem intenção também é falta. Sim, também é falta. Mas para você dar um cartão, você precisa analisar a temeridade no lance, a intenção, a ausência de prudência para você, quem sabe, machucar o seu jogador. Ah, será que o Patrick foi imprudente? Eu não consigo ver dessa forma, porque ele realmente escorrega. E aí ele não consegue fazer, não tem o que fazer. Ele acaba atingindo o seu adversário. Então, ali o Patrick é mal expulso, o Abel se revolta, aquela coisa toda. E no último lance do jogo, o Atlético consegue o seu gol no cruzamento perfeito do Guilherme Arana, buscando o segundo pau. Por quê? Porque os dois zagueiros, o Felipe Melo e o Gustavo Gomes, estão no primeiro pau fazendo a cobertura, fazendo a marcação. E aí tem um jogador que está fazendo a cobertura, que é o Piqueires. Acho que é o Piqueires que está fazendo a cobertura no meio do Vargas. Só que aí vem o Savarino pela ponta direita e o Wesley, que provavelmente deveria ser o cara que tinha que acompanhar. O Savarino não acompanha e o Savarino coloca para o fundo da rede. Aí não tem mais o que fazer. Vem o segundo tempo, o Abel mexe completamente no time. Se defende, obviamente, né? Tira todos os seus homens de frente. Tira o Scarpa, tira o Wesley, tira o Verão, tira o bigode. Bota o Danilo Barbosa, bota o Zé Rafael, bota o Luan como terceiro zagueiro. E aí ele monta um esquema tipo um 3-5-1. Ele só tem nove jogadores na linha, né? Então ele monta os três zagueiros, o Felipe Melo, o Gomes e o Luan. Seguindo ali com o Menino na direita e o Piqueires na esquerda. O meio fica com o Danilo Barbosa. O Zé Rafael que entra mais o Danilo. E na frente só o Rony. Só o Rony. Então foi mais ou menos isso que o Palmeiras tentou fazer. E aí, claro, tentando explorar algum escape do Rony, alguma coisa. O jogo está 1x0 tentando beliscar um empate porque realmente ficou muito difícil para o Palmeiras naquele momento. Até pelo que o Atlético vinha produzindo. E o Atlético seguiu produzindo. Seguiu no campo adversário. Tanto que consegue o seu gol no cruzamento do Arana. Que tem um leve desvio no Luan no meio do caminho. E ela cria um caminho espetacular. E chega com o Savarino e o Vargas dividindo a bola. O Everton se machuca. O Palmeiras é obrigado a fazer a sua quinta troca. Ou seja, a partir dos 15 minutos ali. 16 minutos do segundo tempo. Já não consegue mais mudar nada no jogo. Tem que manter a sua escalação e segurar o ímpeto do Atlético até o final. E o Atlético vai para cima. E o Cuca vai para cima. Porque ele coloca o Dylan Borreiro tirando um defensor. Tirando o Jair. Depois coloca o Keno. E aí preserva o Hulk para o jogo de quarta-feira. Tira o Nátio também que provavelmente estava cansado. Mas segue no ataque. E fez o Jailson ter mais algumas defesas no final. Foi um jogo de muito predomínio técnico do Atlético Mineiro. Mesmo quando estava 11 contra 11. Depois que o Patrick foi expulso injustamente. É bom frisar isso aqui. O Atlético obviamente teve inteligência para se aproveitar dessa condição. E continuar mandando no jogo. Conquistar o seu resultado ao natural. E manter a liderança. Já são cinco pontos para o Palmeiras. Ainda pode diminuir a diferença para o Fortaleza, por exemplo. Porque ainda joga na rodada. Mas 37 a 32. O Galo dá uma esticadinha aí na liderança do campeonato. E vai a passos largos aí para tentar defender essa liderança. E ser o campeão do primeiro turno. Tem todo o segundo turno ainda. Mas esse Atlético é candidataço por tudo que vem jogando. Pelas opções que tem. Pelo trabalho do Cuca. Para os jogadores extremamente decisivos. Como o Hulk que até não conseguiu ter tanto espaço hoje. Teve um chutaço ali que o Everton defende. Ou já era o Jailson? Agora não lembro. Mas teve um chutaço que ele obrigou o goleiro a fazer uma defesa. O Nátio jogadorasso. Entre outras opções. O Sacha também entra no segundo tempo. Enfim. O Atlético está com elenco. Repertório. Campanha. Treinador. E ainda está chegando o Diego Costa. É mole? O Palmeiras realmente não teve uma noite inspirada. E potencializada por essa expulsão equivocada do Patrick de Paula. Mas ainda dá para se recuperar. E tem esse confronto contra o São Paulo. Preservou alguns jogadores visando essa partida. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui. Inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau.